Eu fui na marinha, entender como é que funciona. Dei uma volta no submarino real da marinha. Comi o sal. Comi aquele sal no batismo. Cara, essa história é muito louca. Eu fui muito louco naquele dia. A gente chegou lá, o produtor tinha combinado tudo com eles. Eu não vi nada. Porque assim, esses bora-vês que a gente faz, eu participo da ideia. Pô, vamos no submarino da marinha? Vamos. Ah, é muito legal a gente mostrar isso. Cara, entra em contato com eles, vê se rola. Porque não dá pra eu mesmo ficar ligando. E aí ligou, combinou tudo, o que ia fazer lá e tal. E tinha o batismo que ele falou, tem um batismo lá, mas eu não vou te contar porque é mais legal você reagir na hora, reagir naturalmente. Eu falei, tá bom. Aí a gente chegou, o batismo é, uma vez que você entrou no submarino, ele submergiu, você tem que ser batizado. Não é só entrar no submarino. Ele tem que estar andando. Aí beleza. Aí se montou a cerimônia do batismo lá, com uns 20 submarinistas que estavam vendo a gravação. e eu falei, gente, eu sei que tem esse batismo, mas tem uma coisa que eu tô desconfiado. Eu acho que vocês vão ser Nutella comigo. Porque eu duvido que vocês vão... Eu quero o batismo de vocês. Eu não quero o batismo de visitante. Arromou pra cabeça. É um batismo de, sabe, de marinha, da marinha. Não é uma... Cara, na hora que eu falei isso, eles caíram na risada. Eu falei, não. Falei coisa errada. Eu falei, mas tá bom, vai. Essa experiência eu quero ter. E beleza. Tipo, você quer mesmo? Quero. Aí eles colocaram dois potes em cima da mesa e fechados. Num tinha uma colher do lado, o outro não tinha nada. Aí você tinha que... Tinha uns gritos de guerra. Tinha um poema que fala de Netuno e não sei o quê. E terminava com graxa, graxa, graxa. Eu falei, beleza. Já sei o que tem dentro do pote. Ele abriu o pote. Aí o cara enfiou a mão no pote de graxa lá e lambuzou toda a minha cara de graxa. Ficou todo... Cara preta de graxa. Falei, tá bom. Tranquilo. Com mim, cara de graxa, dane-se, né? Até agora tá suça. Aí tinha um outro poema e tal e termina com sal, sal, sal. Uma colher do lado do pó de sal. Aí ele abriu o pote e falou, agora você vai encher essa colher e vai comer esse sal sem água. Aí eu sofri, né? Aí eu sofri. Porque era uma colher cheia, uma colher de sopa mesmo. E aí eu... Dá um enjoo. Nossa, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar, segura, segura. E tava no começo da gravação, porque esse batismo acontece logo que os marinhos descem. Nossa, cara. E aí eu... Sabe? Me perguntaram se eu não tinha pressão alta, nada. E foi. E aí você não pode tomar água até... Se tiver pressão alta, ou a gente aumenta a pressurização do navio? Se parei daqui, tá tudo certo. Aí foi. Dez minutos em tomar água, sei lá, na hora que eu tomei água, cara, eu falava, essa água tá com gosto de óleo diesel. E não era água que tá com gosto de óleo diesel. Era o resto da graxa. Era o resto da graxa, né? Tipo, eu tava com o cheiro da graxa, eu tava no meu cérebro. Aí, depois disso, beleza, gravei o vídeo e tal, fiquei amigo de todo mundo lá. A galera é gente fina pra caramba. E também eles... Depois que você faz isso, também você ganha uma moral com o pessoal, né? De tipo, não temos um chato aqui, sabe? Esse aí foi. Esse aí foi, foi. Agora é um dos nossos mesmo, sabe? Ah, e esse foi o meu pensamento. Eu falei, não, eu tô construindo o submarino, eu não quero um batismo de amador, sabe? Tem que ser um batismo de um submarinista. Aí eu fui ver como que era o batismo de um jornalista que vai no submarino da marinha. É a mesma coisa, só que ele pega a graxa com o dedo assim, faz assim, passa o risco... E uma colherzinha de chá. E uma colherzinha de chá. Podia ser, né? Podia ser. Não, mas aí eu saí tranquilo, sabe? Eu já saí tranquilo. Agora eu tô batizado. Quando eu desci com o meu submarino, eu já andei de submarino, já tô... Não vai ser estreia ali. Não vai ser estreia ali.